Presidente, deputado Inocência de Oliveira, senhoras e senhores parlamentares, no dia de ontem, 15 de outubro, em todo o Brasil, tivemos a imensa alegria de comemorar o dia do professor. E venho a esta tribuna manifestar o meu carinho, o meu respeito e a minha gratidão a todos os professores deste país, que, além de transmitir conhecimentos e experiências, cumprem o importantíssimo papel social, porque ensinam desde a terra infância o dom da convivência. Em 15 de outubro de 1827, Dom Pedro I decretou que toda a vila, cidade ou lugarejo do Brasil criasse as primeiras escolas primárias, as chamadas Escolas das Primeiras Letras. Mas foi em 1947 que nasceu em nosso querido estado de São Paulo, a partir da ideia do professor Salomão Becker, que lecionava em uma pequena escola da Rua Augusta a proposta de discutir o encontro anual com a presença dos pais, dos alunos, os problemas da profissão. Tal iniciativa foi fruto de uma prática costumeira de confraternização entre professores e alunos, que ocorria todo dia 15 de outubro em sua cidade natal Piracicaba. O sucesso desta reunião se espalhou por outros estados e a data se tornou emblemática no país. Em 14 de outubro de 1963, um decreto federal definiu o feriado que enaltece a função do mestre. Sr. Presidente, sou vice-presidente da União Geral dos Trabalhadores, a UGT, e, neste sentido, não somente como membro deste Parlamento, mas também como dirigente sindical e representante desta, que é a terceira central sindical do país. apelo para que estejamos sempre atentos, não somente às reivindicações salariais dos professores, mas também às necessidades de melhores condições de trabalho desta classe, a fim de que possamos ter impactos cada vez mais positivos na qualidade de ensino. Sem respeito ao trabalho do professor, ao trabalho do aluno, porque estudar também é um trabalho, não construiremos a digna nação que o Brasil merece e de nada adiantará sermos a sexta ou a quinta economia do mundo, porque sem educação de excelente qualidade, nossa conquista não terá como sustentar-se. O Plano Nacional de Educação, já aprovado nesta Casa, com avanços e pontos de discussão, e que agora tramita no Senado, promete mais transparência no acompanhamento das metas propostas em prol da melhoria do ensino. O plano trouxe importantes argumentos em relação à jornada de trabalho dos professores, a remuneração e a formação adequada dos mestres e precisa ter sua discussão e aprovação agilizadas. Precisamos dar essa resposta aos cidadãos brasileiros. Senhor Presidente, são os nossos pais e depois os nossos professores, os mestres que nos apresentam o som das primeiras notas musicais da vida, semeiam em nós a vontade de tocar a nossa própria música, de acreditar em nossos talentos. E o que é construído com amor e verdade, Senhor Presidente, dura para sempre. Assim é com emoção que me recordo das minhas primeiras professoras e de todos os meus professores em Santa Isabel, cidade da região metropolitana de São Paulo. Eu nasci em Santa Isabel e lá vivi a minha infância, a minha adolescência e a minha juventude. E as minhas primeiras professoras foram a dona Sizuco e a dona Lázara em minha primeira série na escola Major Guilhermino Mendes de Andrade. Eu recordo-me bem deste primeiro ano A e F, passando depois nos anos subsequentes pelas escolas professora Gabriela Freire Lobo e Maria dos Santos Bairão. Com bendita a influência que elas, bem como os professores Vicente, Zé Macota, Edimundo, Maria de Lourdes, Enesila, Benedicta e outros que pela exiguidade do tempo nesta tribuna eu não conseguirei nominar, exerceram sobre mim. Eles muito contribuíram de forma positiva, marcaram nossas almas com muitas lições. Então é neste meu passado, com toda a admiração que tenho pelas professoras e professores de Santa Isabel, que parabenizo a todas e a todos os professores do meu estado de São Paulo e do Brasil. E os homenageio em nome da professora, pastora e assistente social Bernadette Aparecida Ramos de Lucena, pois em qualquer tempo são estes profissionais, meus nobres pares, que têm o imenso desafio e o gratificante prazer de passar grande parte dos seus dias com o futuro do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, que Deus abençoe a todas as professoras e aos professores. Era o que eu tinha a dizer, que Deus abençoe o Brasil.